Se é o que você quer, então faço Mesmo já sabendo que é tudo tão sem graça Eu sei quem me quer do lado, nada me afasta Acendi mais um orgulho, viro fumaça Só que a minha companhia adora a nossa presa Fume, balança a bunda, ouvindo as batidas Lembra de me ligar sempre que tá sozinho Se é o que você quer, só pede que eu dou Cantando sozinho Mais uma canção de amor Se é o que você quer, só pede que eu dou Cantando sozinho Mais uma canção de amor Mais uma canção de amor Mais uma carta de amor Se é pra falar a verdade Dormi com outras mas só de você sinto saudade Talvez envolva mais maturidade E tem faltado um pouco da minha parte Falei tanto de amor pra você E durante os dias eu só quis te ver Não adianta pensar em você Porque eu só penso em você Penso em te ver Se é o que você quer, só pede que eu dou Cantando sozinho Mais uma canção de amor Mais uma canção de amor Se é o que você quer, só pede que eu dou Cantando sozinho Mais uma canção de amor 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 Mais uma canção de amor